Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Naruto, Adam, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, galera, posso contar pra eles? Pode, Alvinho. Então, galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora com o Trevor e o Negan Sharingan Dourado, vai, mano. Conseguiram, galera. Então clica aí no botão de gostei, beleza? E bora tentar pegar 5 mil likes pra mais vídeos de porta aqui no canal. Pode ser, gente? Pode. Então é isso, velho. Agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito o que, senhor Chiquinho? Divertido. Fala, rapaziada, beleza? Bom, Fico aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, tamo aqui pra fazer um Não Escolha a Porta Errada. Só que hoje a gente vai utilizar uma nova Adam que... Acho que ainda nem saiu essa Adam na TVU, mano. É, tá pra sair essa Adam ainda, hein? Mano, essa Adam que ela chama Naruto Revolution, tá ligado? É uma Adam que basicamente... Como que eu posso falar, velho? É uma Adam que fizeram pro Trevor? Pra nós, pra nós. É, pra todo mundo, tá ligado? E é muito da hora. Ela foi feita... Como é o nome deles, tá ligado? É Tanjiro Gabriel, que eu lembro de... De Kimetsu Noyaba e o outro... E o Alan Beka, ó, filho. E o Alan Beka. Então, galera, se vocês quiserem ver mais sobre... Sobre essa Adam tudo aqui, vai estar aqui na descrição. Corre lá conferir, beleza, mano? Que tá muito da hora. Tem, mano, Sharingan Dourado. Tem uma Game Kyo Sharingan Azul. Tem muita coisa aqui que a gente já usou em vários vídeos machinima. Em vídeos que a gente inventou aqui na Adam, tá ligado? E até da nova série que eu tava, mano, que eu fiz recentemente. O que é? Qual a do Otuzuzu? Do Naruto San e Moon lá, sabe? Então, mano, vai ser da hora, velho. Vai ser da hora. E é isso, bó. Vocês podem até ver, mano, que tem nossos personagens. Tem o Chiquinho. É. Tem o Chiquinho. Tem o Ophio. Tem o Ophio que dá o Trevor. Cadê o Trevor, né, mano? Cadê o Trevor? Aqui, ó. Por que é HD, né, Ophio? Por que é HD? É o terror do Sharingan Azul. Nossa, como é que é? O cara tá com o modo. Mano, eu não tô com o modo. Isso daqui é a frisquinha antiga na Trevinha. Esse simbolismo atrás, não é? Eu lembro do Trevinha assim. É, eu lembro do Trevinha assim. Pera, Trevinha, deixa eu botar um negócio aqui em você. O quê? Deixa eu desbogar a Toninha que tava no pé. Então, galera, é isso, mano. Se quiser, mano, acho que ainda não saiu um... Não sei quando vai sair também. Então, quando sair, vocês vão lá no canal e baixem, beleza? Mas seguinte... Vídeo de olho. Como funciona esse minigame, galera? Basicamente, a gente vai sortear as cores que estão atrás daquelas portas. E cada porta tem um poder, tá ligado? A gente vai tirar um PVP entre nós três, tá ligado? Quem for o vencedor vai marcar um ponto. E aí, quando a gente acabar esse PVP, aí tá a jogada. Cada um vai poder colocar um poder, um modo na porta que você pegou. Então, basicamente, se eu ganhar, eu posso colocar um modo muito bom ou um modo muito ruim, tá ligado? Só que aí que tá uma pegadinha. Eu posso pegar esse modo de novo. Só que os meus amigos podem pegar esse modo também, tá ligado? Ai, ai, ai. Então, eu posso fazer uma coisa pra trollar os meus amigos e acabar me auto-trolando, tá ligado, mano? Então, eu acho que isso que é o engraçado, beleza? Beleza! Lembrando, espada é com mais de cinco de dano, vale tudo, do Minecraft, fechamos? Até o tridente, né, o Fih? Até o tridente, até falaram nos comentários disso, sabia, mano? Até o tridente? Aham. Então, o Chiquinho, ele ganhou o último vídeo de porta do Animes do Universo. Começa lá, então, Chiquinho. Beleza, o Fih, eu fazia as honras, mano. Lilaço. Por quê? Você não é fácil. Renegar Vermelho. Ah, e a espada? E é de que Renegar Vermelho? Não tem o nome aí? Não, Renegar Vermelho. Não é Renegar Vermelho, eu acho. Espada de Red Dead. Ai, que louco, olhinho. Ai, que louco, que bonitinho. Ficou certinho o olhinho. Né? Nossa, tá mó HD, mano. Que bonitão, mano. É mó bonito, né, mano? Gostei, gostei. Que aí, ó... Vai lá, então, Teu. Pode ir. O cara tava dentro do negócio. Ao lado, vamos ver. The Segan. E a espada? E a espada vacuna, aí, é. A Kudai é melhor que a espada do Mine, sabia? É. Ah, esse aqui não aparece aí no olho, ó. Mas tem em modo, tá ligado? Tá, tem efeito? Tem efeito, tem efeito. Vamos, vamos, vamos dar uma coisa. Se vier sem efeito, que a Adam tá meio que em beta, a gente troca o modo e sorteia de novo? Beleza, beleza, beleza. Tá, vamos ver. Uou! Que que ele veio, mano? Eu peguei a machadinha. Um Rine... Mano, eu acho que é um Rine Sharingan, cara. É um... Ah, é um Rine Sharingan dourado do... É um Rine... É um Rine Sharingan dourado. Moça... Meu Deus, é um Sharingan dourado com o Rinegan dourado do lado, Ofi. Não! Acho que eu tô... Isso é muito a nossa séries, né, Ofi? Eu acho que eu tô muito forte, Ofi. Ofi, isso aí é muito a nossa séries, não é? Rinegan dourado, beleza. Vê se tua mãozinha tem coisa, não. Acho que não tem. Não, tem não. Não. Eu ganhei de novo. Eu ganhei de novo. Deve ser um poder depois. Tô no Game Mode 1, tô no Game Mode 1? Tô no Game Mode 0? Ah, tá. Então tá, tá certo. Então vamos ver. Meu Deus, né? Galera, já comenta aqui embaixo quem o Buzlan vai ganhar aí. Tipo assim, cada rodada vai comentando aí. E também comenta, mano, quem vai ganhar o PVP todo. Tipo, o minigame em geral, fechou? Então, vamos lá. Em 3, 2, 1 e valendo, galera. Meu Deus, o Ovi tá com o Sharingan dourado com o Rinegan dourado. Ele tá com o Rine Sharingan dourado aqui. Nossa, o PVP é legal, hein? É legal, hein? Eu tiro a vida de vocês? Tira. Tira. E eu tiro a tua? Eu tiro a sua, você tirar? Não. Nada? Nada, sério. Nada? Nada. Mano, eu também acho que não... Pera. Eu acho que... Será que era essa resistência, mano? Ah, eu tiro a sua resistência. Vocês não estão levando nenhum dano. Mano, a gente não dá dano. Olha isso. Não se derrota, tá ligado? Meu Deus, não é possível, mano. Mano, eu acho que a gente pode fazer uma coisa. Aqui, ó. Quer uma espada mais forte? A gente pode tirar a nossa resistência, que tal? Não dá. Dá. Como? É só pegar uma resistência. Eita. Eita, que isso? Dá pra fazer o seguinte, ó. Scoreboard. Players. Remove. Arroba. Resistência? Resistência? Efeito. Energia. Será que é re? Zero. Vamos ver. Não, não foi. Tá. E agora? O que a gente faz? Uma espada mais forte? Dá uma espada dada, então. Um treminho pra nós. Vai. Será que isso aqui vai dar dano? Vê aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora, dá dano ou chalhar? Não. Não? Então, é o seguinte. Velhos tempos. Ai, ai, ai. Velhos tempos. Meu Deus do céu. Mas eu tenho uma ideia depois pra qualquer coisa disso. O que é? Acho que quem ganhar agora, eu vou fazer o teste. Abra, vai. Vai, 3, 2, 1 e vai. Ah, ganhei, beleza? Tufinho. Oi. Vamos tomar uma posição de resistência aqui, ó. Resistência. Ele vai ficar com o tempo certinho aqui, ó. Deixa eu ver. Mandei, mandei. Deixa eu ver. Eu vou te dar aqui, ó. Resistência. 2, 2, 2. Ah! Não tem posição de resistência aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso aqui fica de boa, né? Vamos ver. Vê se vai diminuir o teu tempo lá. Ah, mas parece que eu fiquei com lentidão. Não. Não ficou, não. É, não dá, não. É, deixa quieto. Pera, eu tenho uma quantidade de lentidão? Mano, mas vocês me derrotam. Cara, você me deu uma posição errada. Eu não sei qual que é a resistência, mas, mano. Cara, me deu posição de lentidão. Ah, vamos lá, vai. 1 a 0. 1 a 0, beleza. Gostei, deu. 1 a 0, gostei, beleza? Vai, cara, beleza, é. 1 a 0. Vamos lá pra segunda rodada, então. Gente, a gente descobriu uma coisa. Que, basicamente, tem alguns modos que são muito fortes, parece. É, tem que ser regulado ainda, tá ligado? Mano, os modos, assim, da série, assim, Rinegan dourada. Tô até com o Rinegan que tava testando. É, essas coisas pro Biaco Charigan, eles são muito fortes. Então, basicamente, quem conseguir pegar esses poderes atrás da porta, ganhou. Ganhou, ganhou, não tem o que fazer, tá ligado? A gente vai até tentar... É tipo Coringa, né? É, tipo um... Um Barion, por exemplo. Não tem BVP com Barion também, digamos, tá ligado, mano? Então bora lá? Bora lá? Tá, eu vou começar então, vai. Ai, azul, é... É tipo quando o cara pega modo Rikudou com um Shacujou, tá ligado? É, tipo quando o cara pega um Jogun. Pegou o Jogun? É louco, mas o Jogun é forte aqui. Ó, pegou o Jogun. Mano, eu amo isso, mano. Porque a galera acha que o Jogun é fraco. Não, mano, é muito forte, tá ligado, mano? Vamos ver, azul. O que que você vai pegar? Biakugan. Biakugan... Biakugan... Biakugan Sharingan Dourado. Ah, eu acho que eu não tô dando... Não aparece, mas é tipo Biakugan com Sharingan, tá ligado? Dourado. Me dá dano sim, tá dano sim. Me dá dano, roupinho. Tá dano? Ah, beleza, então. Vou ter que rebotar no modo. Ah, pega, pega, pega. Tá aqui, botou zero? Tô, tô. Tô vendo isso. Tô na me tava no pé, vai. Nossa, eu acho que o ovo tá muito roubado, mano. Mano, eu também acho que eu tô bem roubado nessa. Biakugan Dourado. Ah, ai... Eu acho que o ovo ganha ainda nessa, mano. Eu também acho. Eu acho que o ovo ganha. É que vocês não tão vendo na minha mão, mano. Eu tô com uma gambai na mão. Mentira? Juro? Não aparece o dano. Não é? Vamos lá então, gente! Não aparece o dano, né, Ovinho? Uma surpresa. Nossa, que pena! Vai sair uma surpresa. Vamos lá. Três, dois, um e valendo, gente. Ah, eu vou ficar uma crema. Vai, vai. Vamos ver. Qual que é o mais forte entre nós? Ah. Nossa, eu sou ovo. Eu tirei o gole de vida, ovo. Tirou, tirou. Fiquei com quatro barras de vida, mano. É que eu tenho umas oito. Caraca, mano. É que eu tenho umas oito, tá ligado? Nossa, mas mesmo assim tirei bastante vida, mano. Eu só tinha três barras de vida, ovo. Só três, né, Trevor? Três, é? Ai, que tipo de xaringa eu vou colocar para os meus amigos? Xaringa? Ah, é. Opa, você ganhou uma. É, mas eu sou ao contrário, né, Trevor? E nega um wolf, é? Como assim? É muito bom, mano. Mas não que tem nós, tá ligado. E nega um wolf, ah, não, mano. Pior que o Kunaia aqui é uma espada de diamante, velho. Caraca, velho. É mais, eu acho, né, não? Nove de dano, mano. É mais, é mais, é mais. É mais que pode na delite, velho. Ah, eu vou colocar uma coisa aqui, aqui. Quer ver? Quer ver? Olha lá, olha lá. O wolf não botou o ponto dele, beleza? Ah, não coloquei. É, tá. Já troquei. Posso ir, gente? Pode, senhor, wolf. Deixa eu deixar na paradinha ali. Ó, é calma. Tá. Calma, é? Calma, é, Charan. Olhar. Olhar, é? Vai. Ah, velho. Tá, vamos ver o meu modo e... A beluda? Quem? Quem colocou uma genki ou xeringuei e um tridente usado? Tridente usado. Ó, e depois daquele dia que falaram que eu tô pegando coisa, eu nunca mais coloquei coisa usada. Ah, eu tenho três barras só de vida. Vai lá, vai. Bem-vindo ao meu mundo, rozeiro. Ah, é que que o Trinidad vai pegar? Nossa. Ah, Rinnegan é... Sinto o poder do Rinnegan. E a espada? Netherite. Ah, beleza. O cara é um deus, tá ligado? Beleza. Desiste. Desiste. O Charan vai pegar o Rinne-Sheringan dourado do Supremo? Rinne-Sheringan. Ah, não! Ah, sim! E aí, espada de Dima ainda, mano? Que isso? A gente fica aqui a retinha, deixa eu ver a tua carinha? Eu preciso brincar, gente. Calma, ó. Aqui, ó. Ah, não. Eu preciso brincar, de verdade? Eu preciso participar da rodada ainda? Precisa, porque a gente participou da última. Ó, filha, filha. Ó, bem a minha carinha aqui, ó. Calma. Eu consigo ativar e desativar quando eu quiser, ó. Desativa, ativa. Consegue. Ai, ai, ai. Ó, não vale colocar o modo. Não, eu tirei vida. Ah, não, tira. Gente, quanto vocês têm de vida ali? Eu tenho... Não, aparece vida escrito. Vida? Bem no meio. Não parece, mano. Bem da sua tela, Trevinho. Ah, tá vida. 128. E você, Charan? 200. 60. 3, 2, 1 e valendo. Um dia eu queria instalar aquele damage indicator aqui no addon. Ai, ai, eu aprendi. Meu, meu, eu aprendi meu... Ah, eu aprendi meu coisa, mano. É que tem que ter efeito pra colocar o fim. Ah, mano, meu tridente. Nossa, Trevinho é triste, mano. Nossa, você jogou o tridente. Eu joguei. O cara jogou o tridente, mano. Eu joguei, eu arremessi. Tu arremessou o tridente, né? Mano, mas para de... A gente nem gastou, velho, por causa disso. O cara nem conseguiu dar um dano, tá ligado? Nossa, velho. Que raiva. Nossa, mano, eu fiquei muito triste. Eu coloquei uma coisa muito ruim, tá ligado? Colocou, é. Não, vai lá cheirar no seu tempo. Beleza. Relaxa, tá ligado? Vamos ver. O que o Chiquinho vai pegar? Eu tenho que dar o clear. Eu ponho... Ah, já coloquei o seu... O nosso cara já colocou o ponto dele, tá ligado? Hum. Hum. Ah, mas eu fui legal, mano. Ainda eu ganho. Eu ganho. Ah, karma. Vamos ver se é boa. O louco. É boa? Aham. Ah, olha que legal. Deixa eu ver a paradinha. Ah, é a evolução do outro. Imagina, alfinho. Nossa, deve estar muito roubado. Eu vou. Verda. Verda. Ah, não. Eu não vou ter que jogar com alguém com o Trevor, né, mano? Ah, não, mano. Ah, não. Manquequinho do Trevor representado. Ah, não. Ah, mano. Combina o bom com você esse modo madeira, Trevinho. Eu vou tentar solar o Trevor com o próprio modo dele. Não, não. Deixa eu solar ele. Ele cai inchado com o modo dele. Por favor, Chara, por favor. Não, Chara, por favor. Por favor, Chara, vai. Três. Um, dois, um, valendo. Deixa eu solar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Chara, Chara. Chara. Oh, não, não. Peguei o treino no chão. Posso usar, né, mano? Ah, Chara, 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 Chara. Chara. Ah, beba. O Poguinho do Trevor é sinistro, modo. Ele tem muita força. Meu Deus do céu. Pera, você esquece que nos vídeos do Trevor a gente sempre zoa ele. Que tipo de marguém que hoje é ninguém supremo você vai ter, mano? Ó, mas do Ofo também. Não, Léo. Obrigado, Poguinho do Trevor. Toguinho do Trevor. Sai, Trevinho. Aí, obrigado. Já trocou o meu? Valeu, Poguinho. Valeu. Valeu, não. Tu troca lá, mano. Mano, obrigado. Obrigado pelo bom, Trevinho. Ah, eu vou acabar com o Ofo, mano. Mano, mas quem com a charinga do Trevor é sinistro. Ah, eu não usei minha espada de novo, velho. Eu vou botar essa que eu tenho, velho. Ei, relaxa, Ofo, eu vou chegar. Ah, não. Mano, eu vou colocar uma coisa que quem ganhar ganhou a rodada, beleza? Tá. Quem ganhar? Eu vou pôr uma espada ruim, mano. Mas qual a diferença? Você não tem? Não vai adiantar, mano. O cara com a mão vai derrotar, velho. Mano, eu coloquei uma espada muito roubada ali, mas muito. Você já possui, gente? Vai, Ofo. Espera. Ah, não. Você vai ganhar um modo pra ganhar? Uh, mano. O Moguinho do Trevor tá aqui, tá hoje comigo, hein, mano? Ah, não, não. O Moguinho do Trevor tá aqui, tá hoje comigo. Ué, Tio. Esse Moguinho aqui é mó roubado, velho. Vou solar o treco. Ah, não. Acabou. Ele pegou? Acabou. Eu lhe apresento o Hiregan Utsutsuki. Ah, ele vai me solar, mano. Nossa, mas esse daí é o vermelho com o azul? É. Sem pó. Nossa, que legal. Vamos lá chorando. Agora é muito saboroso, não é nada. Eu tô ensinando pro Moguinho aqui. Eu vou deixar o Moguinho do Trevor solar. Ele quer espalda de madeira, mas acho que... Nossa, pior, né, mano? Vai que... Eu tô torcendo pra isso. Eu não lembro de... Eu lembro que foi em alguma série nossa isso aqui, mas não sei qual. Pode ser até atual, sabia? O que? Hiregan vermelho com azul? Não lembro, mano. Ah, já teve, já. Os caras começam tanta série, tá ligado? É. Ai, três, dois, um, valendo. Ah, sai agora, Trevor. O que é o Trevor? Ah, você não. O Trevor, Jedi? O que era roubado, velho? O que é o Jedi? Qual a coisa que dá muito pra ele? Ah, Didyma, sei lá, tá ligado? O que é o Didyma? Deixa eu colocar meu ponto, né, mano? Ah, coloca lá que eu não vou colocar, não. É isso, mano. Nossa, eu coloquei o primeiro ponto dele, tá vendo? Ah, mano, que tipo de modo horrível eu vou colocar agora? Eu acho que esse aqui tá cheio. Mano, tem um Hiregan do Trevor. Será que ele dá efeito, mano? Meu Deus, vou ter que dar barra e clima em mim, pera. Pera, tem um Hirekugan fase 2. Meu, que medo disso, velho. Mano, a gente vai descobrir uma coisa. Eu vou colocar um Sharingan, só que ele é invisível, tá? Mas tá ali. A gente vai descobrir. Hirekugan, né, vinho? Vamos ver. Não, vai entrar, vai ganhar com a mão. É. Hirekugan. Ah, o Hirekugan é o que tem a mãozinha, se eu não me engano. Eu não lembro, mano, de verdade. É novo esse. É da série nova. Que eu tenho a mão... Ah, não, o Sharaki, mano. E a Barbie Chiquinho. Por que não tem a mãozinha? Ah, tá, tá aqui. Vai. 10 a 1, vai. Vamos ver. Vamos ver. Vai que é forte, mano. É do brabo. É do brabo, né? É do bravíssimo. Três barras de vida. Ai, azul. Azul, azul. Vamos ver. Que tipo de Rinne Xeringa ele vai pegar? Carburoto V1. Ah, mano. Mas é boa, velho. Lógico que é, velho. Luneta. Luneta, é. Tá, deixa eu ver o meu. Ah, legal, mano. Gostei do meu modo. Rinnegan. Porra, vai solar todo mundo, velho. Negan e Mokunai. Não, a não ser o Sharaki, né, mano? É, o Sharaki pode ser que ele me solhe também. Qual que é a espada do Sharaki? Mokunai. Ah, mentiramente é o Mokunai. Será que é quem é atacar primeiro, Sharaki? Será? Será, mano? Será? Vamos lá. Deixa eu ver o meu autoclique aqui. Quanto que esse vídeo você tem? 128. 128. 118 e 126. É legal. Quanto? 118 e 126. Ah, beleza, vai. Tirei, acho que não sou o Sharaki. Eu tenho 56. Vai. 3, 2, 1. Nada, vou derrotar o Travour, pelo menos. Não, não, não. Sharaki, Sharaki, Sharaki. Fica nao! Tirou a vida, Sharaki. Tirou? Tirou. Tira a vida Vou botar um modo aqui Que se alguém pegar Deixa eu só jogar meu bloco Colocaram meu ponto, que legal Vou tirar Foi você, Trevor? Tirei o ponto Não, deixa meu ponto Realmente é o modo que eu tava pensando Beleza Só pra avisar Quem pegar aqui o rosa ganhou basicamente Pera, sério? É Não creio Só pra avisar, tá no primeiro bloco Ele é invisível Ah, ele colocou o Hidabekuga Certeza Posso vir, gente? Eu vou pegar rosa, só ensino uma vez Amarelo Vamos ver Karma do Boruto e uma pá Pode pá Pode pá Ele vai até aqui e fala Vai, Trevor, tá ligado? Cabaco, Xerá Hidabekuga, Trevor Ah, não Ah, não Eu acho que ele não tira dano É forte? Ele não tem Imagem, mas ele é forte Ah, não Não, mas pior que tu tirou vida, Xerá Tirou? Ah, beleza, então Beleza, dá pra ganhar, então Vê, laranja Biaco, Xerá Esse não é tão bom Tira Tira teu modo, Xerá Pra colocar ele Deixa eu tirar o efeito do mundo Pronto Por que, mano? Eu tinha acabado de colocar meu modo Vou acabar com o Trevor, mano Olha, vida eu tenho Vida eu tenho Vida também tenho Muita vida 204 de vida E você, Xerá Ah, 56 Vai É que ele tava em desenvolvimento É, ele tava começando o anime, Xerá Calma, mano É Vai 3, 2, 1 Valendo, galera Xerá, cai na água Nossa, mano Que isso O cara me expulsou do PVP Não Eu tirei vida, não Ah, tirou Metade da minha vida Eu tirei alguma coisa com o dano que eu dei em você? Eu não sei agora Que se foi o Xerá Ou foi o Wolf Ah, mano Ah Quem colocou esse Renegando do Trevor aí, mano? Fui eu ainda, mano Fui eu ainda, mano Acabar com o Trevor, mano Eu vou colocar o Renegando do Wolf Só pra zoar agora O Renegando do Wolf não dá efeito ainda Ah, não Não, eu já testei ele Não dá, não Não dá, é Ah, dessa vez eu saí minha espada, olha Ô, o Xerá que tirou meu ponto e não colocou de volta Vou acabar com o Xerá, mano É Jack não, mano Eu vou acabar com o Xerá, mano Eu tava 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 com o Xerá, mano Vai, Trembro Ah, não é o meu Ah, não Tá errado, pera Eu coloquei errado É esse aqui, ó Ah Ah, mas não, não Ah, moça Olha aí embaixo, olha a minha mãozinha, ó Cadê? Quer ver, ó Pera, pera, pera Ah, ele, ó Pera, pera Você tem um Renegando na mão Aham, olha lá Quer ver, ó Que louco É o Renegando vermelho na mão, afim Do Osu Suki Trevinho Que louco, velho Tá, mas não dá risada que alguém pode pegar um modo muito bom que você não derrote, tá? É verdade Tipo esse mal daqui, ó Tipo esse mal daqui, ó Ah, não Ah, até você ganhou Não, tipo essa Inchada Inchada Tipo isso daqui, ó Telo, pai Telo, pai, hein Ah, foi eu Tira dano Venham para mim É o Otsutsuki enviado para a terra Para absorver a fruta Divina dela Mas, gente, eu acho que vocês não vão me dar dano, mano Vamos assim Como assim? O minha resistência não aparece ali Pera, qual que é o teu Miyakugan? O meu Otsutsuki Ah, não O é resistência 1, o é resistência infinita Vamos ver, vamos descobrir Três Quero xará Vou no instinto da árvore, mano Vamos xará Vamos ver quem derrota primeiro, vai Três, dois, dois, valeu Vem, seguiu Vem, seguiu Vem, seguiu 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 Não, eu queria água Eu derrotei Acho que deu dano Acho que não deu O outro foi perfeito Mano O xará Que que xará Anda O xará O que 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 xará O xará O xará E o xará It没 T Lulu que meu Rine Kugan 2 ia... Eu também achei que tu ia ser lá geral, velho. Nossa, eu também fiquei feliz que eu ganhei. Nossa, que legal. Nossa, ele racha o bico. Não é legal? É verdade. É verdade, é. Nossa, colocar uma besta ali. Posso rir, gente? Vai, Sr. Wolf, vai! Azul. Tá, homem, que tipo de Rine Kugan vou pegar? Ah. Ai, vocês trollaram, hein, gente? Ai, vocês trollaram, mano. Ah, vocês trollaram. Ai, tava muito careca. Você me derrotou com o meu próprio modo. É caixado. Vai. Vai. Eu nem senti o kit. Saiu o modo. Não saiu o modo. Ah, não. Uh, 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 uh. Ah, não. Ah, sério? Uh, uh, uh. É, é, é. Ah, não. Ele vem com o tridente ainda. Vermelho. Vermelho, é. Ele persegue, né? O Maguinho que o Sharingan... Ligando o trevo, persegue ele, né? Ah, mano. Essa não vai ter nem como brincar. É o Maguinho que o Sharingan azul, velho. Nossa, velho. Ah, essa não vai ter nem como brincar, velho. Mano, pior que no... Em Boruto. Em Boruto não. Eu acho que uma ova de Naruto, mano. Saiu o Sharingan azul. A gente já fez essa série, ó. Muito tempo atrás, né? Lembrando, mano? Lá na série de Boruto ainda tinha o Sharingan azul, mano. Pior, mano. Pior que tinha... A gente fez o Sharingan azul antes de ter esse mangá do Sharingan azul. Pra quem não sabe, a gente fez uma série de Boruto e o Trevo, uma de Sasuke, sei lá. 2016, 17... 17, 17. Mano, é o Sharingan. É, o Sharingan conheceu a gente lá, né? Tiquinho. E aí, mano, gente, o Trevor inventou o Renegando Dourado e realmente existe um Renegando Dourado. E eu inventei a armadura de Susanoo naquela época que, tipo, ninguém tinha ideia daquilo lá, tá ligado? Mano, e realmente vai ter, tá ligado? É uns bagulhos absurdos, tá ligado? Mano, pior que eu tenho 84 de vida só, mano. Eu tenho outro... Me sola, me sola, Shara. Me sola, Shara. Me sola. Não, não, não. Me sola. Ah, não. Olha o Trevor. Olha o Trevor, eu vou perder o Trevor. Olha o Trevor, olha o... Ah, mano, eu fui pro celular pro meu próprio modo de novo, ó. Hoje é a vingança dos vídeos que eu era apelão no meu machismo. Nossa, Trevor, que pena! Que tristeza que isso teria acontecendo com você, eh? Ah, velho. Shara, tá chegando, né? Não, tô não. Tá chegando, né? Tô chegando, tô vendo? Ah, mano, o Renegando Wolf não tem efeito. Eu queria pôr o Renegando Wolf. Mas quem sabe na V2 tenha, né, eu fico? Eu quero pôr o Renegando Wolf e aí banhinha o Wolf. E aí banhinha o Wolf. Tem o Wolf. Só do Trevor, só do Trevor, né, eu fico? Acabar com o Trevor. Tá, eu coloquei o modo ali, mano. Quem ganhar, acabou. De verdade. Quem pegar, acabou. Ah, o Wolf já... O Wolf já tá com 200 milizões de ponto, já. Vermelho. Hum, o que será que o Trevor colocou? Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Sem pó, ué? Deixa eu ler, deixa eu ler a Beleza. Deixa eu ler a Beleza. Ah, cinza, mora. Acho que eu coloquei coisa boa aí. Ah, tá chegando. Conheçam o poder de um Deus. Conheçam o poder de um Deus. Ah, lá e anja. O quê? Um fio. Não, fio. Eu tô realmente com esse olho agora, mano, na vida real. Eu despertei o Katsurogan na vida real, velho. E 40 de vida. Eu tenho 60. Eu tenho 184, nossa. Ah, é mesmo? É, Wolf, hein? Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Eu vou na mão, mano. Olé. Olé. Como é que você me viu, mano? Nossa, que legal. Ele fez 200 pontos, olha. Não, não, cara, não. Não acabou ainda. Ele tá com seis, seis. Ele tá com seis. Tá, gente. Essa vai ser a última rodada, fechou, mano? Nossa, quem vai ganhar? Quem, mano? Espero pegar o mangue aqui do Trevor, né? Ah, não, mano. O mangue aqui do Trevor não, mano. Não gosto, Tophinho? Não, mas eu não quero o Trevor não, mano. Tá, posso ir, né, gente? Vai, ó. A laranja. Que tipo de charingã o Trevor colocou? Ah, Bia Kugan dourado. Vai, quem vai? Vai, Toph. Ah, mano, ele já dá risadinha, já dá spoiler pra mim, tá vendo? Ele tá mó zoando. Mó. Não. Ai, é no imortal. Ah, eu vou perder essa. Porque eu ganhei do o fim, pelo menos. Ah, mas quem que usa o Trevor, é? Ah, ele pode me derrotar, eu acho que é isso. Não posso, não. Ah, mano. Se a gente focar bonitinho, o Trevor, a gente ganha, Xanã. Eu tenho uma ideia. Vai. Ah, tem efeito é gambá, eu não sabia disso. Ô, Trevor, só uma pergunta. Quanto tempo dura o seu modo? Dez minutos. Não, eu vou dar, eu vou puxar. Eu vou fazer 20 e 40 minutos, Sophie. Eu vou puxar. Vamos fazer 20 e 40 minutos, Sophie. Eu vou puxar, vai. Vou aqui na regra, passou 5 minutos, a gente rebota o modo daí, né? Vamos fazer 20 e 40 minutos, Sophie. Vai. 3, 2, 1, valendo. Oi, Trevor. Oi, ovo. Vou soar. Solei. Go! Go! Eu vou conseguir, eu vou conseguir, quer ver, quer ver, quer ver. Não vou nem brincar, velho. Consegui, consegui, consegui. Viu como eu consegui, como eu sou super legal? Eu sou super legal. É, galera, ficou então 6 pontos pra mim. 3 do Trevor e 2 do Chiquinho. Adorei, né, Elvinho? Adorei! Adoro, deixa eu ver. Que herói. Por que você derrotou no Trevor? Ele não tem nada a ver com o negócio. Ah, tá bom, então. Agora eu lembrei, Elvinho. O Sharingan Dourado é, sabe de quem, Elvinho? De quem? Do, acho que é do Naruto D ou do Genkai. Eu acho que era mais, é do Naruto D, do Naruto D. Mano, eu não faço ideia, mas, mano, ele era muito forte, tá ligado? Galera, é isso, mano, essa Adam, mano, ela tá em Fast Battle, velho. Então, quando ela sair, vocês baixem lá, que tá bem legal, mano. E vai ter uma coisa que eu amo muito, Missão, velho. Meu Deus, eu amo Missão em Adam, velho. Mano do céu. Então é isso. Clique aí no botão de gostei, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo. Amo vocês e tchau! Tchau!